Filho, oi mãe, estou saindo mas volto logo, lembre do que pedi, fique de olho no vovô, coloque o bolo na geladeira e mande o lixeiro levar o lixo, tá bom mãe, pode deixar, bye! Duas horas depois, cheguei, 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 que bom que você chegou, e aí filho, deu tudo certo? Fiz tudo que você pediu, fiquei de olho no bolo, coloquei o lixo na geladeira e mandei o lixeiro levar o vovô. Papai, papai, fala filho, papai, eu tenho uma notícia boa e outra ruim, qual você quer primeiro? Eu quero a notícia boa, tem certeza pai? Sim, é que eu fui bem em todas as minhas provas na escola, fui o melhor aluno da sala de aula. Sério? Que ótimo filho, merece um presente, e qual é a notícia ruim? É que tudo que disse era mentira. Corre! O seco de madeira! O seco de madeira! O seco de madeira! Professora, posso ir no banheiro por favor? Não, você devia ter ido na hora do intervalo. Mas estou com vontade agora. Problema é seu. Por favor, eu estou muito apertado professora. Tá bom, você vai, mas só depois que o outro aluno voltar. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrasar. Meu Deus miga, tirei dois e meio na prova. E eu que tirei um e meio na prova. Mas a sua mãe é brava. Não é verdade amiga? Relaxa, ela nem vai ligar. Mamãezinha, tirei um e meio na prova. Como assim? Ah! Ah! Ah!